Dentro da sua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simpli Física Você já se perguntou alguma vez se existe vida fora do planeta Terra? Pois é, nessa edição do Simpli Física, a professora Alejandra Romero, do Instituto de Física da URGS, vai falar sobre os sistemas planetários descobertos e sobre as características desses planetas em relação à possibilidade de vida. Fique agora com o Simpli Física Planetas Além do Sistema Solar. Música Este não é um assunto que eu trabalho, que eu faço pesquisa, mas eu acho um assunto super interessante. E também muito atual. A parte de planetas extrasolares, a procura de vida fora da Terra, uma coisa que sempre aparece ali no jornal e todas essas coisas. Então, eu achei bem interessante e, bom, espero que vocês achem interessante também. Vamos começar definindo o que é um planeta. Um planeta é um objeto celeste. Tudo que está fora da atmosfera da Terra, nós chamamos um objeto celeste. Então, tem que orbitar uma estrela para ser um planeta. Tem que ter uma massa suficiente para ter uma forma redondinha. Se nós vemos algumas imagens de asteroides, eles não têm forma redonda. Tem uma coisa meio estranha, uma forma de roxa que coletiu contra alguma coisa e ficou desse jeito. Então, o planeta tem que ter uma forma redondinha. Não tem que ser tão grande como para ter reações nucleares. Isso se ocupa nas estrelas. Então, os planetas não têm luz própria. Quando nós enxergamos um planeta com um telescópio ou a Lua mesmo, o que estamos enxergando é a luz do Sol refletida na superfície desse objeto. Tanto os planetas, os satélites não têm luz própria. Sim, não têm reações nucleares. E uma definição um pouco mais científica é que um planeta, qualquer coisa que tenha menos de 13 vezes a massa do planeta Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar, é um planeta. Todo o que tem uma massa maior que isso, já está, sim, humana marrom, por ali falaram para si mesmos, mas eu vi. Então, começa a ser uma estrela, começa a ter algumas reações nucleares. Então, a separação entre planeta e estrela é uma coisa que não fica tão clara como nós achamos. Mas hoje eu vou falar só de planetas. Então, com estas características, nós podemos procurar por planetas em volta de outras estrelas. Então, os planetas, os primeiros planetas que nos conhecimos foram os planetas do Sistema Solar, ok? Antes da inventar o telescópio, por um alemão que nunca lembro o nome, Galileu não foi quem inventou o telescópio, ele conseguiu construir um telescópio sem ver o telescópio feito, tá? Mas ele não foi o inventor do telescópio. E, antes disso, se enxergava até Saturno. Saturno é o planeta que está mais longe e que se enxerga a olho nu. O resto dos planetas, aí vai, precisamos de um telescópio para enxergá-los, ok? Então, desde o ano 2005, nós temos oito planetas, porque a nova definição de planetas falou que o Plutão já não era planeta. Eu não concordo, mas, enfim. Então, temos três planetas roxosos, pequenininhos, perto do Sol, e quatro planetas, desculpa, quatro planetas gasosos que estão mais longe. Então, estes são os planetas do nosso Sistema Solar, nos conhecemos bem. Têm sondas, navezinhas, indo lá, estudá-los. Então, são planetas que nos conhecemos muito bem. Vamos para os planetas que estão fora do Sistema Solar. Toda a ciência dos exoplanetas, a parte observacional, é bem recente. O primeiro planeta extrasolar foi detectado em 1992 por Alexander Wolfson. Bom, este que está aqui, era uma estrela envolta de um pulsar. Um pulsar não é uma estrela como o nosso Sol, é uma estrela que já está morta, na verdade. Muito pequenininha, muito compacta, que não tem reações nucleares. Mas, aí foi, esse foi o primeiro planeta detectado, que na verdade eram três, um sistema de três planetas. E o primeiro planeta envolta de uma estrela como o Sol foi detectado três anos depois pelo Michael Mayer e Didierke Loss, envolta desta estrela que se chama 51 Pegasi. E, na verdade, é um planeta bem diferente ao nosso, tem quase a metade da massa do Júpiter. Só para ter uma ideia, Júpiter tem 300 vezes a massa da Terra, ok? Tem um período de 4,23 dias. Isso o que significa? Significa que o ano desse planeta dura quatro dias terrestres. Isso é o que leva o planeta a dar uma volta completa em torno da estrela. Então, pode ser um planeta rochoso, mas é bem diferente do nosso, porque está muito perto da estrela. Então, nós vamos ver que isso acontece muito. Ok, então, como podemos detectar planetas extrasolares? Tem vários métodos, mas este são os três métodos mais utilizados. O primeiro é imagem direita, ou seja, tiramos uma foto do planeta, como aqui, por exemplo. Esta é uma estrela, uma estrela que se chama Aná Vermelha, uma estrela mais pequenininha e mais fria que o Sol, ok? E aqui está o planeta. Então, nós temos uma foto do planeta, literalmente. Isto, obviamente, só acontece quando o planeta grancho e a estrela não é muito brilhante. Não é a forma mais popular de detectar planetas extrasolares, mas até agora temos aproximadamente 44 planetas detectados com esta técnica. A outra, que é um pouco mais útil, é o trânsito. Quando o planeta passa pela frente da estrela, isso significa que parte da luz da estrela está sendo eclipsada. O mesmo que acontece quando temos um eclipse de Sol, que a Lua passa na frente do Sol, então fica escura. Se temos a sorte de ver um eclipse total. No caso, para uma estrela que está mais longe, nós temos aqui o planetinha passando pela frente. Então, se eu consigo medir o brilho da estrela, em função do tempo, eu vou ver que quando o planeta passa pela frente, o brilho cai. Então, esta é uma simulação de uma página da NASA que é muito legal. Então, ali temos o planeta, o brilho da estrela é constante, está aqui, cai quando o planeta passa pela frente e depois continua normal. Você entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, podemos detectar a partir desse eclipse, nós podemos ver o tamanho do planeta. vocês têm um planeta grande e um planeta pequeno e pequeno aqui. Vocês podem ver que a profundidade aqui da queda é diferente. Então, ali podemos ter uma ideia do tamanho do planeta. e também podemos ver vários planetas. Porque tem vários eclipses aí, cada um com sua profundidade proporcional ao tamanho do planeta. E assim a gente detecta os planetas por trânsito. Então, com esta técnica, se consegue detectar planetas mais pequenininhos. Então, temos um número maior de detecções, em volta de 2.719 planetas detectados. Planetas detectados e confirmados como planetas, não candidatos. Candidatos têm muitos mais. Outro método, aí está, é pela velocidade radial. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa e vou explicar o que significa o efeito Doppler. O efeito Doppler acontece numa mudança na frequência da luz, ou do som também, quando a fonte emisora está em movimento. Então, vocês alguma vez estavam esperando para o trem passar e o trem estava tocando a... como se chama? A bucina. Então, não sei se vocês lembram, mas tenho certeza que alguma vez estiveram nessa situação. Quando o trem está se aproximando, o som vai ficando cada vez mais agudo e quando o trem está se afastando, o som está ficando cada vez mais grave. Isso acontece na bucina dos carros também, que é mais comum. Na próxima vez, ficamos atentos. Isso significa que quando a fonte está se aproximando, um som mais agudo é uma frequência maior. Para quem toca algum instrumento, talvez assim entenda melhor. E quando o objeto está se afastando, a frecuencia é menor. Isso, quando passamos para a luz, isso se traduz em mudança de cor. Um som mais agudo significa uma luz mais azul e um som mais grave significa uma luz mais vermelha. Ok? Então, nós usamos isso para ver a mudança na posição da estrela devido à presença de um planeta. Uma estrela que está suzinha, não se mexe, uma estrela que tem um planeta está se mexendo. Então, temos estrelinha aqui e o planeta. Então, quando a estrela se afasta, vamos de novo, a estrela se aproxima, fica mais azul, aí a estrela começa a se afastar e a luz fica mais vermelha e assim. Ok? Isso é feito dople, não importa, eu queria dar um exemplo por aí. Mas, nós podemos medir justamente essas variações na cor da luz que está chegando na estrela e medir quanto maior o deslocamento, quanto maior a mudança na cor da luz, maior é o tamanho do planeta, maior é a influência que o planeta tem no movimento da estrela. Ok? No nosso caso, por exemplo, no sistema solar, os planetas rolloços são muito pequenos, então, a mudança seria bem pequenininha, mas o Júpiter, que é um planeta enorme, teria uma influência bem maior. Então, uma civilização alienígena que está usando o mesmo método que nós, basicamente, detectaria o movimento do Sol pelo Júpiter e talvez pelo Saturno, mas Júpiter, mais. Este método se chama de velocidade radial, não importa, é um nome, e se detectaram usando este método uns 600, um pouco mais de 600 planetas. Então, estes são os 3 métodos mais usados para detectar planetas. Ok? Estão somando, eu queria somar os planetas. aqui tínhamos 40, 2.700, 2.750, e uns 600, estamos em 3.500 planetas, uma coisa assim, detectados, até agora, pelo menos a última vez que FisoCheck nos sites da NASA dizia esses números. mas amanhã podem aparecer outros planetas, com certeza. Ok. Então, temos um monte de planetas e isto só desde o ano 1992. Então, foi uma coisa que foi crescendo bem rápido. Só para mostrar um pouco as características, aqui temos a massa do planeta e isto é a distância do planeta à estrela. Então, aqui está bem pertinho da estrela, aqui está bem longe da estrela. E esta linha aqui, estas linhas vermelhas, indicam a posição da Terra. Tá? Neste gráfico. qual é o problema que está um pouco mais relacionado com o assunto da vida? Que todos os planetas roxosos estão muito perto da estrela. E isso pode chegar a ser um problema, porque se estamos muito perto da estrela, o planeta vai estar muito quente. E isso não é bom. Eu adoro o calor, mas isso não vai ser bom. Ok? Então, já que estamos falando da vida e do calor, etc., vamos ver que condições deveriam ter esses planetas para ter a possibilidade de começar a ter vida. Ok? Que se chama a condição de habitabilidade. Para o planeta, temos, em princípio, estas três condições básicas. Uma, que tem que ter uma temperatura na superfície capaz de ter água em estado líquido. Tá? Água é muito importante. A outra é que tem que manter uma temperatura estável, tem que ter uma fonte de energia, que pode ser uma estrela, mas também pode ser uma fonte de calor interna. Por exemplo, e outra coisa que ali não está é a atmosfera. Se não fosse por nossa atmosfera, a terra teria uma temperatura meia de menos 100 graus. Uma coisa assim. A atmosfera consegue conter o calor e distribuir o calor nas diferentes regiões. E por isso, a diferença de temperatura entre a noite e o dia é importante, mas não é tão importante como para que nos morramos de frio, por exemplo. Ok? E outra coisa é que todas estas condições têm que ficar assim por muito tempo. A vida leva tempo em se desenvolver e em evoluir. Então, se as condições estão mudando o tempo todo, a vida não é tão flexível como para mudar junto. Ok? Então, temos que ter estabilidade. Como estes critérios e algumas suposições também, se definem a zona de habitabilidade. A zona de habitabilidade é uma faixa, a uma determinada distância da estrela, onde o planeta que esteja ali tem todas essas condições, água líquida, estabilidade, etc. Ok? No caso do Sol, que seria esta estrelinha amarela, o único planeta que está na zona de habitabilidade é a Terra. Que bom. Que bom que a teoria diz que a Terra é habitável, senão estamos em problemas. O Vênus está muito perto e o Marte está quase caindo um pouco da zona de habitabilidade. Eu acho que o problema dele é que quase não tem atmosfera, senão te quedaria para morar lá. Então, o que podemos ver aqui que quanto maior é a estrela, mais brilhante é a E, então a zona de habitabilidade fica mais longe e quanto mais pequenininha, mais perto. É como quando temos um aquecedor. Se o aquecedor é uma coisinha pequenininha, então temos que estar super perto para nos aquecer. Se temos uma super fogueira, podemos estar longe que ainda o calor chegue. O conceito da zona de habitabilidade é a mesma coisa. Então, com este conceito se analiza os sistemas planetários que se encontram em outras estrelas. Talvez o primeiro que foi famoso é este aqui, a estrela Gliese 5 8.1 é uma estrela mais pequenininha que tem 30% da massa do Sol e está longe. Está a 20,3 anos-luz. Anos-luz é uma medida que os astrónomos usamos para medir distancias e é a distancia percorrida pela luz no mar. Ok? E isso é 10 a la 13. 1 trilhão 10 trilhões de quilômetros essa é a distância então está bem longe. Outra forma de ver isto é que a luz leva 20 anos sem chegar até nós. Então quando nós olhamos para a estrela na verdade já estamos olhando a estrela como era há 20 anos atrás. Isso acontece todo o tempo a gente não se dá conta mas é bem normal quando nós olhamos para o sol coisa que não recomendo porque se vocês olham para o sol diretamente mais de 10 minutos vão ficar cegos mas quando olhamos para o sol estamos enxergando o sol como ele era 8 minutos atrás porque é o tempo que leva a luz sair do sol e chegar até nós. Sim? Então neste caso vai ser 20 anos então este sistema Gliese tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas todos similares à massa da Terra 1,7 vezes a massa da Terra este é bem maior 15 vezes a massa da Terra etc. Todos esses planetas arrojosos se come as massas arrojosos e aqui ficou a imagem um pouco feia mas aqui temos a região de habitabilidade da Estrela então estes dois planetas G e D estão dentro da zona de habitabilidade da Estrela e são arrojosos então pode ser se eles têm uma atmosfera e têm algumas outras coisas pode ser que ali esteja se desenvolvendo vida mas não sabemos porque fica muito longe não podemos ir lá e o pessoal que mora ali ainda não consegue se comunicar ou não quer que é uma possibilidade mais pertinho temos Próxima Centauri Próxima Centauri é a estrela mais próxima a nós que está na constelação do Centauro por isso é Centauri e próxima porque está perto ok faz todo sentido esta está a três anos luz de nós ok e se achou um planeta gêmeo da Terra ou seja com um rollozo com uma massa similar a massa da Terra mas na zona de habitabilidade com um ano que dura 11,2 dias então o planeta está bem pertinho da estrela está orbitando bem pertinho da estrela e toda volta dura 11 dias então tem como um Porto Alegre tem cinco dias de verão cinco dias de inverno cinco dias de verão cinco dias de inverno e o que eu queria mencionar é este TRAPPIST-1 este sistema apareceu no jornal acho em fevereiro uma coisa assim apareceu no zero hora tudo foi bem famoso o sistema TRAPPIST-1 tem uma estrela também uma ana vermelha uma estrela pequenininha mas com sete planetas rollozos o sistema TRAPPIST-1 foi primeiro descoberto no telescópio que está no Chile que se chama TRAPPIST por isso o sistema se chama TRAPPIST não somos muito originais como os nomes mas enfim é TRAPPIST-1 porque foi primeiro sistema planetário detectado como telescópio TRAPPIST depois foi observado com um telescópio espacial que se chama Spitzer e esse telescópio detectou cinco planetas mais aqui tinham detectado só dois e com este telescópio espacial resolveram cinco planetas a mais então tínhamos um total de sete planetas então este é um desenho do sistema TRAPPIST aqui está a estrela e aqui estamos planetas e uma comparação com a zona de habitabilidade do sol então a zona a região verde seria a zona de habitabilidade então temos três planetas com certeza dentro da zona de habitabilidade e se somos um pouco mais optimistas podemos dizer todos os planetas estão na zona de habitabilidade ok se talvez tenha uma atmosfera um pouco mais densa ou não bom mas uma coisa bem importante é que todo sistema TRAPPIST estrela mais planetas esta coisinha que está aqui é bem pequenininho entra tudo na órbita de Mercúrio aqui temos comparado com a Júpiter e as quatro lúas galilianas que são as quatro lúas mais próximas do Júpiter esta é a estrela Júpiter se podem ver que é bem pequenininha a estrela e aqui temos as quatro lúas galilianas e todos os planetas da estrela TRAPPIST então é um sistema bem pequenininho bem compacto ok porque a estrela é mais pequenininha então dá para fazer isso bom estas quatro lúas se chaman galilianas porque foram descobertas pelo galileu de novo como os nomes originais esta é uma uma imagem que a NASA fez a NASA faz muito bom fazer marketing obviamente esta é uma uma representação artística de como seria o céu um dos planetas do sistema TRAPPIST então como vocês podem ver aqui os planetas estão tão pertinho um dos outros que no céu poderiam ser detectados facilmente poderíamos ver facilmente os outros planetas seja não como nós enxergamos o Júpiter ou a Marte como um pontinho brilhante senão o planeta quase do tamanho da lua porque isto está bem pertinho um dos outros então se alguma vez podemos ir lá talvez podemos tirar uma foto então vamos para a pergunta a grande pergunta que é se existe vida fora da Terra bom isto é bem complicado de definir porque só temos um exemplo a Terra então não temos uma estadística de como poderia ser a vida temos um exemplo só de onde partir e é muito difícil encontrar uma coisa que não sei como é sim então baseado no que não sabemos da vida aqui na Terra e que sabemos também do Universo podemos fazer uma listinha de coisas que temos que ter para ter vida então um planeta habitável isso seria a primeira coisa água como solvente a água é um solvente muito bom porque quase não reage quimicamente com nada então é simplesmente um meio onde as moléculas podem estar se movendo e se encontrando e precisamos os componentes para formar o DNA que é basicamente o que diz como somos ok o DNA está formado por carbono hidrogênio oxigênio e nitrogênio não somos vida baseada em carbono e o carbono é uma molécula que é muito forte assim então assumindo que o carbono aqui é o mesmo que o carbono na galáxia de Andrômeda se não estamos perdidos podemos dizer como o carbono é uma molécula muito forte então é muito provável que a vida mesmo sendo muito diferente de nós seja uma vida baseada em carbono vamos para aí vamos procurar aí isto isto na verdade parece muito planeta carbono água um monte de coisas mas as condições do planeta não tem que ser tão bocinhas como aqui não tem que ser tão bonitinhas porque existem uns bilhinhos maravilhosos que se chamam os extremófilos os extremófilos são bactérias principalmente mas também existem bilhinhos que conseguem sobreviver em condições completamente extremas extremas de radiação extremas de temperatura de ácido um monte de coisas ok então inclusive quando o ambiente não tem uma atmosfera boa e tem muita radiação podem existir bactérias como os extremófilos em outros lugares eu vou dar dois exemplos esta é uma bactéria que resiste mil vezes a doce de radiação que mataria a uma pessoa adulta a bactéria continua como se nada tivesse acontecido e este que eu acho super fofo que se chama o urso de água o urso de água é um bichinho que tem um monte de pachinhas que não chega a ser microscópico porque é visível mide um milímetro uma coisinha bem pequenininha mas é super forte ele consegue sobreviver a temperaturas entre menos dois mil e mais cento cinquenta graus e ele consegue sobreviver no vacuo o pessoal dá esta saída espacial internacional botou ali uma colônia de ursos de água do lado de fora dá esta saída espacial e quando voltou lá dez dias pegou a colônia levou para dentro e os bichinhos renaceram vamos dizer assim o mecanismo que eles usam é quando percebem que as condições do meio não são favoráveis eles conseguem tirar toda a umidade do corpo e ficam como umas pedrinhas e depois quando e ficam como hibernando como umas pedrinhas e depois quando percebem um ambiente um ambiente mais favorável eles se reidratam e saem caminhando eu acho isso muito muito maravilhoso então de novo estes bichinhos poderiam até sobreviver em asteroides ou cometas viajando pelo universo e chegar a outro planeta por exemplo ok então como o único exemplo que temos é a Terra então vamos ver o que aconteceu na Terra os primeiros fósseis microscópicos de bactérias basicamente tem 3,8 bilhões de anos o sistema solar tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos talvez a idade da Terra também então bem um bilhão de anos menos de um bilhão de anos depois da formação da Terra e do Sol começaram a aparecer as bactérias então a vida bacteriana na verdade apareceu bem rápido na história da Terra depois se continuamos com a evolução os animais como conhecemos agora mamíferos por exemplo tem 500 milhões de anos homo sapiens que é o anterior a nós não somos os sapiens sapiens algumas pessoas dicen mas enfim tem 300 mil anos e a civilização ou seja a organização social e política da humanidade tem 10 mil anos ok então se nós olhamos estes números e eu vou procurar vida fora da Terra o que eu vou procurar não vão ser aliens o que eu vou procurar vai ser bactérias porque é o mais provável que eu vou achar o problema é que para achar bactérias eu tenho que ir até lá porque elas não têm celular ou internet então se complica ok então vamos a seguinte pergunta que é um pouco mais complexa existe vida inteligente fora da Terra então a primeira coisa que temos que definir é o que significa vida inteligente então a definição de inteligência é a capacidade de ter autoconsciência ou seja eu sei que existo e que estou falando sobre a vida inteligente o urso de água não sabe que é um urso de água ele existe ok então essa é a definição de inteligência estou voltando a vida tem 4 bilhões de anos a civilização tem 10 mil anos e uma parte bem importante que é é o desenvolvimento da tecnologia para nos comunicar isso tem menos de 100 anos aqui então faz bem pouco tempo na nossa história da vida aqui na Terra que não somos capazes de nos comunicar por ondas eletromagnéticas por exemplo e isso é bem importante porque como nós o universo é muito grande é muito difícil viajar de um planeta de um sistema planetário para outro então a forma de nos comunicar é por ondas eletromagnéticas por rádio por exemplo então essa missão na verdade que começou na década dos 60 não sei se é dos 60 50 acho que é 60 um dos dos fundadores foi o Carl Sagan um grande divulgador da astronomia eles usam uma antena de rádio é uma antena que detecta ondas de rádio para justamente procurar por sinais extraterrestres então o universo emite ondas de rádio mas como nos conhecemos as fontes podemos saber qual vem de uma estrela ou de uma galáxia e qual na verdade estaria vindo de uma civilização alienígena lamentavelmente ainda não se detectou nada então existem na verdade três possibilidades uma que não exista vida perto para se comunicar conosco na verdade são quatro que esteja muito longe então a onda ainda não chegou sim que não querem se comunicar conosco é uma possibilidade também que nos haja muito inferiores para se comunicar e que nós estemos procurando na região errada também isso também pode ser talvez os alienígenas vão se comunicar usando ondas gravitacionais por exemplo ok mas o pessoal continua ali tentando procurar ondas sinais alienígenas então outro cara que também foi parte do projeto 7 é o Drake e ele propôs esta equação que se chama equação de Drake que é a probabilidade de achar vida inteligente essa probabilidade depende de várias outras probabilidades que estão aqui então o número de civilizações na nossa galáxia com possibilidade de se comunicar ou seja temos antena do 7 e chega uma mensagem depende de um monte de coisas do número de estrelas quanto mais estrelas temos no princípio podemos ter mais planetas maior possibilidade o número dessas estrelas que tem planetas não todas as estrelas tem planetas então isso diminui o número de planetas o número desses planetas que estariam na região de habitabilidade ou seja que são capazes de manter vida o número desses planetas que desenvolveu vida efectivamente porque pode ter as condições mas não desenvolver vida isso também é uma possibilidade desses planetas que desenvolveram vida o número de planetas que tem uma vida suficientemente evoluída para ser chamada de vida inteligente dessas civilizóis inteligentes aquelas que são suficientemente evoluídas para poder se comunicar então aqui por exemplo entrariam os gregos os gregos são vida inteligente e aqui estaríamos nós que somos inteligentes e além disso temos a capacidade de nos comunicar usando ondas electromagnéticas entendem a diferença e finalmente quanto essa civilização dura antes de se autodestruir todos esses factores influem neste número de possíveis civilizóis inteligentes o número de estrelas na galáxia não sabemos a fração de estrelas com planetas isso com todos estes planetas detectados a gente já tem uma ideia o número de planetas na região de habitabilidade também mas o resto das coisas não sabemos então só podemos filosofar sobre isso basicamente então Drake na sua época fez algumas contas ele tinha uma hipótese optimista todas as estrelas tem planetas todos os planetas tem vida todos os planetas e assim e isso dava um bilhão de civilizóis na nossa galáxia a galáxia tem mil bilhões de estrelas aproximadamente ok então um bilhão desses mil bilhões de estrelas teria uma civilização que pode se comunicar o problema de novo é a distância a galáxia de uma ponta para outra tem cem mil anos luz isso significa que a luz leva cem mil anos em atravessar toda a galáxia então se alguém envia um feixe de luz de uma ponta da galáxia teríamos que esperar cem mil anos para que chegue até nós então mesmo na hipótese optimista não é muito optimista e na hipótese pessimista nós estamos sozinhos do universo basicamente ok os valores que Drake deu assim um pouco mais razoáveis é que nós temos cem civilizações na nossa galáxia que distribuída cem mil bilhões de estrelas de novo fica um pouco complicado para se comunicar ok então isso é o que se sabe pessoalmente não acredito nos aliens mas acredito que existe vida em outros lugares do universo eu acho que se a gente bota todo o material todas as condições certas e deixa ali se mexendo a vida vai se cozinhar e vai começar a surgir mas leva um monte de tempo para essa vida realmente poder se comunicar conosco ok então para fechar um pouco eu acho que é muito mais provável achar este tipo de vida que achar aliens basicamente ok então termino aqui obrigada e aí gostou do Simplifísica você pode assistir mais no canal da URX TV no Youtube é só acessar youtube.com barra URX TV e escolher o programa que você quiser e se inscreva no canal